Yuri Alberto abre o jogo e fala o que acha do Fortaleza em entrevista no Podpa. O atacante Yuri Alberto, um dos destaques da campanha corintiana, foi ao podcast Podpa e falou sobre diversos assuntos, dentre eles, o jogador elogiou o Fortaleza e revelou algo inusitado, o centro-avante do Alvinegro falou sobre sua chegada no Corinthians, revelando que o plano era retornar ao Internacional e que também recebeu sondagens do Fortaleza. Foi uma escolha minha e do meu pai. A primeira escolha era o Inter, era a preferência, porque eu queria muito voltar para lá, também tiveram outros clubes que queriam contar comigo, um deles é o Fortaleza, clube que eu também admiro bastante, visto que em pouco tempo, conseguiram conquistar muita coisa. A temporada foi muito boa, em um ano e meio, também tive muita identificação em pouco tempo. Desse modo, o atacante explicou que o motivo para não ir para o Fortaleza, foi o desfaio que ele procurava e que encontrou no timão. Se eu voltasse para o Inter, eu já estaria ambientado, eram os mesmos jogadores, seria mais tranquilo. Eu queria um novo desafio, aí fiquei na dúvida entre o timão e outros clubes que queriam contar comigo, aceitei o desafio do timão, porque já é uma camisa muito pesada, e eu queria mostrar o meu potencial lá. Em suma, Yuri Alberto falou sobre seu desejo de permanecer no time paulista, mostrando sua identificação com a torcida. Eu quero muito ficar, tomara que dê certo. Nunca me identifiquei tanto com um clube assim em pouco tempo, mas não depende só de mim, depende do Duílio e do presidente do Zenit, de muita coisa. É rapaziada, aposto que Voê não sabia dessa. O que você achou? Já pensou se o Yuri viesse para o Fortaleza? Não sei se que você achou, mas não sei se que você achou.